A escola de nutrição, para mim, representa o meu segundo lar, já que aqui é um dos lugares onde eu passo a maior parte do tempo. Um ambiente de construção, de realização, onde a gente tem muita troca, muito aprendizado. O curso de nutrição na UFIVA é um curso que ele abrange de forma bem ampla as três grandes áreas da nutrição, que é clínica, área de social e área de administração e alimentação. No sentido de que nós temos diversos trabalhos de extensão na comunidade, atuações na comunidade, nós temos trabalhos de pesquisa, nós não estamos somente na relação de sala de aula e ensino, porque nós desenvolvemos diversas atividades de construção de conhecimento, como pesquisa, extensão, que isso são três grandes pilares da educação e que complementam o ensino. Então, eu acho que nós temos na Universidade Federal mais espaço para desenvolver tudo isso, que, sem dúvida, é um diferencial imenso no aprendizado do aluno. Eu digo que a nutrição, ela está presente em todas as áreas onde tem alimentação. Então, a gente consegue estar inserida em muitas atuações no mercado de trabalho. É uma área muito ampla e que tem crescido muito nos últimos anos, porque, me lembro quando eu entrei na faculdade, poucas pessoas sabiam de fato que a nutricionista atuava, como ela atuava, em que ela atuava. E, às vezes, tinha uma visão um pouco fechada de que a nutrição era a nutricionista que estava no hospital, que entrava para fazer visita doente, perguntando o que é que alimentava e o que não alimentava, no máximo, assim, para tratar uma obesidade, uma coisa nesse sentido. Não entendia que, quando chegasse numa empresa, numa indústria, em grandes refeitórios, tinham nutricionistas por trás de tudo aquilo, que as políticas de saúde pública e tudo, tinham nutricionistas que elaboravam esses projetos e que, até na nutrição clínica, é necessário que a nutrição trabalhe muito na prevenção e não só no tratamento das doenças. Então, acaba que a gente não está ligada só a estar dentro do hospital tratando os doentes e, hoje, até muito mais na prevenção e muito mais se procura nutricionista hoje para não adoecer, para fazer uma atividade física, para se cuidar, para ter uma alimentação saudável, para ter melhor qualidade de vida do que para as doenças em si. Então, eu acho que o conhecimento da profissão tem se expandido bastante e, com isso, obviamente, é abrindo mercado de trabalho e tendo mais espaços para a atuação do profissional nutricionista. Logo no início, quando a gente vai fazer vestibular, a gente procura universidade para ver qual a gente vai cursar. E, assim, a escola de nutrição me agradou pela grade curricular, inicialmente. Gostei. Apesar de ser, basicamente, voltado mais para a área clínica, me interessou bastante. Mas, quando eu entrei aqui, eu percebi que não era só isso, que tinha vários outros espaços a serem explorados e que eu podia contar com professores para começar a me desenvolver tanto na área de pesquisa como na área de extensão. E foi aí que, no terceiro semestre do curso, logo, assim, bem caloura, eu consegui um projeto de pesquisa aqui na escola de nutrição, onde eu permaneci até o quinto semestre. E esse projeto de pesquisa representou, basicamente, uma revolução na minha vida. Foi o que, basicamente, me deu norte na escolha da área da nutrição que eu queria seguir. Então, foram vários desses outros espaços, além da sala de aula, que me fizeram compreender o que é ser nutricionista, como eu poderia estar atuando e dar uma outra formação que não fosse estritamente clínica. Eu acredito que o papel do nutricionista seria, principalmente, mostrar às pessoas que é possível, sim, você dar importância à sua alimentação, mesmo que você tenha uma vida muito corrida, mesmo que você, enfim, não tenha tanto tempo assim para se dedicar, para chegar em casa cansado e fazer alguma comidinha. Mesmo assim, eu acho que é possível, porque existem outras estratégias, nutrição não é algo engessado. e tudo isso é negócio. Obrigado.